Vamos falar de música? O projeto Ópera da UFS realiza hoje à noite uma apresentação especial com participação de músicos de todo o país. Eu vou falar mais uma vez com o Cleverton Macedo. Ele tem pra gente as informações. Cleverton. Já estou ao lado aqui da Aline Soares Araújo. Ela é coordenadora geral desse projeto. Será naquele auditório da Reitoria da Universidade Federal do Segipte. Vou começar aqui agora com a musicista, a Aline. Tudo bem, Aline? Me fala desse evento. Bom dia. Essa ópera está sob a regência do maestro Daniel Neri, com a maioria dos solistas da própria Universidade Federal de Segipte e nossos alunos. Também tem a participação da Orquestra da UFS e do Coro da UFS. E nós convidamos também a Débora Burgarelli, que é uma cantora mineira que veio fazer o papel principal conosco. Inclusive, a Débora, ela acordou cedo hoje, gente, justamente pra dar esse bom dia pra você. Olha daqui, a Débora Burgarelli, cantora lírica, veio de BH. Olha, sou conterrânea ali, Débora. Veio de Belo Horizonte. Débora, fala pra gente um pouquinho dessas peças que serão apresentadas. A gente vai fazer Dido e Enéas, de Purcell. É uma ópera barroca, né, do século XVII. E você canta durante todo o tempo? Existe um intercalamento justamente com o coral da UFS? Como é que vai funcionar? Tem, é uma forma de diálogo, né? Tem áreas, em todos os atos tem participações da Dido. Então, acaba que a gente canta bastante da ópera. Ok. Aqui tem uma abelha querendo atrapalhar a entrevista, mas essa daí não tem ferrão, não. É a Arapuá. Vou conversar aqui um pouquinho mais com a Aline Soares. Aline, agora vamos falar dos horários. Será no auditório da reitoria da UFS a partir de que horário? E já soube que é de graça, não é isso? Isso. Às 20 horas é bom chegar um pouco antes pra conseguir um bom lugar. Então, a partir de que horário, mais ou menos, é pra chegar? A partir de 19h30 é um bom horário. Amanhã também? Hoje e amanhã também. Olha aí, que programaço, hein, gente? Entrada franca, gente, na UFS, lá de São Cristóvão, no campus de São Cristóvão, tá certo? Lider, irmã, daqui a pouco eu volto. Tem muitos entrevistados hoje aqui no Bom Dia. Tá ok, Cléberton, obrigado. Tá especialista em abelha também você agora, né? Obrigado, Aline, pela participação. Obrigado também à Débora, minha conterrânea. Bem-vinda aí a Aracaju, viu? Falo com você já já, Cléberton.